Eu queria que você explicasse só a motivação de vocês ter, infelizmente, tiveram que invadir os lotes, né? Então qual é a motivação principal? A principal é a gente sobreviver pagando aluguel sem ter a condição de pagar. E o prefeito fica só prometendo que vai lotear isso aqui, não loteia logo. E aí pôr o jeito que nós invadimos. E quando ele andou pedindo os lotes aqui pra nós, ele prometeu que pra cada um, pra ela, pra cada um da família dela, aquelas cinco, todos os cinco sem casa, ele disse que pra cada um ia dar um lote. E aqui não só eu não, ele na família, quase toda, quase toda, a metade da família não tem. Depois que vocês começaram a fazer o loteamento, eles apareceram aqui? Nem, até agora não apareceu ninguém. Aí a gente batalha pra conseguir um lote, tirar a família da gente de aluguel. As crianças passam fome, tem dia que não tem nem o que comer, porque eles têm que comprar o de comer. Pagando aluguel, com um salário mínimo, pagando energia, acabou o dinheiro. E o gás, que é o oi da casa. Que dia foi que começou o loteamento? Foi ontem. Foi ontem. Foi antes de ontem. Tem que ter três dias pra cima. Começou lá do trelau, gente medindo lá pra cá, nós está acionando também. Quer dizer que vocês estão de moro de aluguel? Estão de moro de aluguel, moça. Não para mim, não cai de tempo, moro de aluguel. Quando eu era casado, nada, eu sou solteira, tá aqui a dois filhos. E do dia do aluguel pra pagar uma coisa, pra comer, tem que pagar aluguel sem poder. É difícil, sem emprego. Ele me prometeu, eu estava agrada, tive de desmaiar na filha lá. Eu já dei um papelzinho, né? Pois é, e ele garantiu, foi. Ele veio e foi me vir e garantiu que sim, não ia dar. E nunca, até hoje, até que eu sei. Era prometido a gente cada vez. da boca das crianças da gente pra pagar aluguel. Tem quatro filhas cada dia, a sua irmã dela tem quatro. Eu tenho quatro, a minha irmã tem três, a minha outra irmã tem três. E tem uma que tem uma meninazinha que está grávida. Tudo tem família, tudo tem criança pequena, tudo tem tudo. E só ganha salário de mínimo, vai dar pra quê? Não pra quê? 700 pontos vai dar pra quê? Eu estava pagando aluguel, moça. E o gasto, de quanto? E é só aumentando os impostos e a gente sem ter condição de pagar aluguel. E o monte de mato perdido aí, o monte de mato perdido aí, o mato. E agora é assim, nós vamos fazer as casas e roubam morar. Daqui ninguém vai sair. Não, fazia mesmo. Não era pra ter, não era pra ter invadido não. Nós invadimos porque eles não lotearam logo. E aí a gente está precisando.